Pô, tiraram o dodge pro lado, tiraram o pulo duplo, realmente eu não curti esse update do Unreal não, cara, tá muito, muito, muito frufru, tá muito salsifrufru. Nossa, travou aqui cara, travou tudo, caralho, foi tão forte aqui, foi tão forte aqui, tá que pariu, tá que, só foi engraçado, até gravei o crash report aqui cara. O jogo no processão, tanta violência comigo. Salmoçado do YouTube, Symphony Real na área, hoje aqui, disputando um duelo com o meu amigo Eduardo, e aí Edu, beleza cara? Beleza. Tudo uma delícia cara, mesmo. Nossa, que delícia que tá hoje hein. Delícia, e aí cara? Vai relaxar agora aqui no Unreal? Agora vou deixar o Oco. Deixar o Oco, porra? Pior que vai né, porque eu tô no bando essa porra. Bora lá, bora lá, bora lá hein. Ó, começou, começou. Já tá rindo hein. Começou a putaria. Tiraram o meu dodge wall aqui, cara, do... Da jogabilidade, eu tô perdido nessa porra. Olha aí. Olha aí. Figa da puta. A garage. A garage pelas infidelidades. E rodei. Ah, essa arma não é uma bossa, cara. Ah, é ruim mesmo. Só o boost pra jogar bem com essa arma. Toma esse shitbag. O ursino tá pestando no meu teclado. Não tá pestando. Eu te contei que a mina deixou cair café aqui. É, é verdade né. Estragou o... Estragou minha diversão. Você fez o negócio que eu falei pra você lá? Não, porque tem uma stack que não tão funcionando ainda. Aí não tem como fazer, mas... Se tiver como... Sai fora. Sai fora. Sai fora, rapaz. Uma travadinha. Essa tua arminha chata aí. Ela é boa, cara. Tá fugindo de mim, cara. Volta aqui. Onde é você, meu amigo? Onde está você? Uma derrubada. Bacana. Eita, merda. Leveu um... Uma cacete cara de sniper na cara. Meu Deus. X-V é tenso, né? É, é tenso, né? Pra dar um nervoso. Vai fora. Tua arma chata do caralho. Pega, cara. Sai fora. Opa, quase, hein? Sai fora, hein? Hehehe. Pai, eu tô quase morrendo, ó. Pai, tá vendo? Quase morrendo. Sai aí, pô. Ó, galera, pra quem não sabe aqui, o Edu também joga BF. Joga BF também, Edu? Joga, né? BF3, BF2. Isso, BF3, BF2. Também é um dozeiro. Também... Dozeiro descarado. Ele é muito querido nos servidores onde ele joga. Galera... Sempre... É, não, eu tô sendo irônico, né, cara? Dozeiro nunca é querido. Dozeiro... Dozeiro sempre é o mal. É a... É a... É a escória. É a escória da humanidade. Dozeiro sempre é a escória da humanidade. É o que mais se foda, mas é o que mais faz também. Pois é, dozeiro é... É a escória da humanidade. É a escória da humanidade. Noa... Aí é que tá, é porque eu não sei mesmo. Pegou sem bala. Pedei, hein. Pegou. Opa, ó. Nossa! Nossa! Moleque, tá... Não, 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 não. Ai, caralho. Eu tenho uma de Jedi agora, cara. Pra sentir o futuro. Puta que pariu. Caralho, moleque. É, é foda. É, né? Vejo que andas treinando, né? Vejo que andas treinando. Vai daqui. Nossa, pede. 11p de meio começa a andar, velho. Nossa, fodeu. De rocha, né? É. Devei que o meu é fixo aqui. Vai, sim. Eu peguei ele com prego 3x novo só por causa disso. Começa a dançar na mão. Nossa, você se foda, velho. Olha a doze comendo. Puta que pariu, cara. Tô muito novo nessa merda assim. Puta. Puta. Ei. Toma, demônio. Se precisar de chegar pertinho pra dar uma só. É, errei. Pois é, né? Nossa, que tiro, hein? Essa eu vi. Muito bonito. Puta que pariu. Puxa aqui. É que nem os línguos fazem quando acertam um no escopio. Uou! É. Ai. Tá vendo a parede. Caralho. Essa bosta de arma aí. É, eu vou fazer. Nossa, moleque. Essa foi antológica. Que delícia. Tô ralfado, hein? Tô ralfado, hein? Tô ralfado, hein? Tô ralfado. Tô ralfado. Vou que eu sou um player honesto. Eu falo quando tá meu live. Tô azuis sim. Tô azuis sim. E aí, cara, tá um fora? Comi! 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 A cabecinha. Corre. Volta aqui! Ah, calma. Calma aí. Me recuperar... Volta aqui, cuzão... Arrumar a maquiagem... Puxar o campeão... Aí, volta. Tem que ficar arrumadinho, né? Tem que enjeitar o... É, o... É, o... É o... como é o... é o absorvente, né, e tal... É... Cheirosinho, né? Sai fora, rapaz! Rapaz, se o Tess não tivesse tão... Fissurado no... no BF-1... Hum... Eu ia chamar ele agora pra... Ficiadão! Puta merda! Nossa, moleque! Não, essa... essa foi linda, cara! Aí ia ser um duelo de três, né? Duelo de três é foda! Verdade... Um duelo... um duelo... em... Pois é, né, duelo de três, cara, agora que eu me toquei, ó! Caralho, tô... moscando! Foto de café, né? Foto de café, foto de café... Opa, um minuto, cara, vou ganhar, hein, vou ganhar, hein, vou ganhar! Estou bem, estou bem, estou bem! 30 segundos restante, cara! Tem que fugir, cara! Caralho! Segundo é foda, hein! Tô, vou ganhar! Hummm! Puta que pariu! Nossa, empate nos dez segundos, hein! Nossa, essa tá... suada! 3... 2... 1... Eu vi você, eu vi você! Sai com essa merda! Puta que pariu! Nossa, passou riscando no C! Não tem noção! Puta que pariu! Que tenso! Ai, caralho, eu acabei, hein! Descendo aqui! Que tenso, cara! Atento! Eu sei onde você tá! Já sabe o meu tour! Foi pra mim! Ah, escutei! Hum, prozinho! Tô no... né? Headset, né? Mas tô dizendo, rapaz! O que? O que? Tu se matou? É, batei! Meu Deus! Que tenso, moleque! Puta que pariu! Que tenso, cara! Que tenso! O cara ganhou o duelo e se matou, cara! Puta que pariu! É foda essa arma, né? Vai de fora! Já vai de fora! Já vai de fora! Já, rapaz! Volta aqui, rapaz! Eu fujo também! Tô nem vendo! Eu não tenho honra, não! Eu não! Paulo cuda honra, cara! Não gosta de viver! Aqui, ó! Tô tremendo aqui! Caralho, que tenso, moleque! Tá tenso, né? Tira que tu, cara! É, moleque! Disputa aqui de campeonato, né? Foda! Ah! Ganhei, moleque! Tu é doido! Ah! Eu vou chorar! De uma travadinha! Não deu, não deu! Essa tu ganhou porque tu me matou lá, só que tu morreu junto, né? É verdade! Pois é! Mas foda-se! Eu ganhei aqui também! Pronto! Pra próxima! Bora pra próxima! Bora pra próxima!